E quem pisa daqui a pouquinho na passarela da TNG que traz o inverno de 2016 é a Raika em sessão de make-up. Tudo bem, Raika? Tudo, tudo ótimo. E você? Como é que tá essa temporada aí? Muita correria, pegou muito trabalho? Eu tô exclusiva da TNG, então só faço TNG hoje, com o maior prazer. E depois eu faço a campanha no dia seguinte e tô adorando tudo. Ah, que bacana. Como é que tá a vida profissional? Veio lá de fora ou tá pra ir pra fora? Eu tava em Nova York e sábado eu viajo de novo pra Nova York, aí tenho trabalho em Londres, aí vou pras coleções em Paris, Milão e Nova York. Vai tá uma correria. Raika, fala um pouquinho de você, da onde você é, onde você nasceu, como tudo aconteceu, não é? Eu nasci em Niterói, estado do Rio de Janeiro, no ano de 1984, no dia 22 de janeiro. Faço aniversário daqui a 10 dias. Olha que bacana. Como tudo aconteceu na vida de modelo? Tudo aconteceu, eu fiz um concurso de modelo e desse concurso eu fui a vencedora. E daí surgiram várias oportunidades de trabalho, assinei contrato no ano de 2000 com a elite internacional. Aí depois daí fiz várias campanhas internacionais, da Cristandio, da Otigabana. E no ano passado eu mudei de agência completamente, fiz uma troca... Qual é a atual agência? É, 40 graus. Que é aqui do Rio, não é? Aham, aqui é do Rio. Bom, internacionalmente o que mais que você mais busca? É, internacionalmente? É, uma campanha de beleza, não sei o que você mais... Eu acho que é, uma campanha de beleza é sempre bom. Eu procuro os melhores trabalhos. Lá fora o trabalho de mais expressão que você pegou, em termos de visibilidade, qual foi até agora? Até agora foi da Cristandio. O que você fez? Eu fiz a campanha. Qual foi a época? Foi de 2001, 2001 e 2002, de inverno. Pra encerrar, como é que tá a vida pessoal? A vida pessoal tá andando. O que o casal anda fazendo? Quando tá junto, o que o casal faz? Eu não falo da minha vida pessoal. Mas tá indo tudo tranquilo. Ah, eu tenho uma cachorrinha linda. Qual é o nome da cachorrinha? Minnie. Minnie. Aham, nós duas amigas inseparáveis. Ai, cara, e das marcas do Brasil, o que você mais curte? Claro, tirando a TNG que você tá fazendo a campanha, mas no teu close, o que mais predomina? O meu close, eu adoro as roupas da Agilitar, porque eu adoro usar vestido, gosto da roupa da M-Office, da TNG, claro. Pra mim, assim, se eu gosto de uma coisa, eu não me importo de onde é. Se eu gostar, eu vou lá e compro. Bom, o pessoal que tá te assistindo, principalmente as meninas que querem ser modelo, o que você tem pra dar em termos de dica, de toda a experiência que você já adquiriu e pelas diversas etapas que você passou? Bom, eu acho que você tem que ter força de vontade, principalmente persistência, porque se ela não acontecer uma vez, na segunda vez, na terceira, na quarta, pode acontecer na quinta, na décima. Então, você tem que ter personalidade, persistência. E acho que o fundamental é acreditar em si próprio, ter que ter confiança. Você tem um biotipo magro, alto, mas você tem cuidados pra manter isso ou não? Eu cuido do meu corpo, eu tenho uma alimentação, faço uma dieta, acho que toda modelo... Acho que, assim, não só como modelo, mas uma pessoa que se cuida, que se trata, a alimentação é fundamental pro cabelo, pra pele, pra estar com a pele bonita, com o cabelo bonito. Eu faço isso porque eu gosto de me sentir bem, gosto de me sentir bonita. E exercício também, é sempre bom fazer. Bom, agora a gente tá numa sessão de maquiagem e você passa por muitas sessões em determinados períodos, intensamente. Como é que você faz pra dar essa manutenção aí? É, assim, quando tem muita... Quando é muito excesso de maquiagem, um atrás da outra, eu sempre vou numa esteticista, faço uma massagem na minha pele, eu coloco uma máscara nos meus olhos, eu cuido muito... Sempre me cuido. Obrigado, Raika. Nada. Vamos ver ela na passarela da TNG com o inverno de 2006.